A quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar, a quem sabe por ver o outro zamba Mas eu não sou pra confiar em ninguém, eu sou o mesmo com vontade de zambar A quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar A quem sabe por ver o outro zambar A quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar Mas eu não sou pra confiar em ninguém, eu sou o mesmo com vontade de zambar A quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar E é só no zambar que eu sinto prazer, é só no zambar que eu sinto prazer A quem não gosta do zambar, não dá valor, não sabe compreender A quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar A quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar A quem sabe por gostar, a quem sabe por ver o outro zambar A quem sabe por gostar, a quem sabe por gostar, a quem sabe por gostar A quem sabe por gostar, a quem sabe por gostar, a quem sabe por gostar A quem sabe por gostar, a quem sabe por gostar A quem sabe por gostar, a quem sabe por gostar A quem sabe por gostar, a quem sabe por gostar A quem sabe por gostar, a quem sabe por gostar A melhoria diz que não vai chamar de marcha E sobre o mundo quando o velho está lá As coisas se domina, finge como estará Toma a dia, treva, soma louca pra somar Toma a dia, treva, soma louca pra somar